Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre essa fralda da marca Lully. É uma marca polonesa de fraldas que tem uma variedade muito grande de modelagens, de tecidos, mas essa que eu tenho aqui é uma fralda de bolso com duas fileiras de botões de ajuste aqui na cintura e duas fileiras de ajuste aqui ao longo do comprimento. O que me chama a atenção dessa fralda aqui é que ela é muito pequenininha, muito compacta. Esse tecido externo aqui, esse pool, é um pool muito suave, muito agradável, parece mesmo uma lacra, né, de tão suave, mas é pool. As costuras dela também são costuras muito delicadas, os elásticos eles ficam muito confortáveis, não marcam a coxa do bebê. Aqui nas abas tem essa costura aqui externa, né, que dá um acabamento diferente para a fralda, e tem esses botões coloridos aqui, que também dão um charme, né. Essa é mais uma fralda que eu comprei de desapego da Alice, que mora na Suíça, vou deixar o Instagram dela aqui abaixo na descrição do vídeo. E ela pintava com esmalte, eu acho, os botões que prendiam lá na creche, né, para a filha dela, de ajuste, para as cuidadoras, né, conseguirem fechar no ajuste certinho, sem marcar. Então, eu acho que isso é bem legal, é uma boa ideia para quem tiver tendo dificuldades, né, para a creche, pintar os botões, facilita no ajuste dos cuidadores da creche. Por dentro, ela é uma fralda de bolso com abertura na frente, não tem abertura de bolsa aqui atrás. Ela tem as abas com duas camadas de pool, esse pool estampado externo e o pool branco interno, com os botões coloridos, apenas dois botões em cada aba, sendo que tem esses dois botões invertidos para sobrepor, né, caso o bebê seja bem magrinho, ou então, para fechar a fralda e guardar no cesto de fraldas sujas. Aqui na frente tem esse painel, que por dentro ele tem permeável de pool, mas por fora ele é de algodão orgânico. E aqui, né, todo o interior da fralda também é de algodão orgânico, um tecido bem suave, macio, tem o toque molhado, os elásticos das costas são bem largos. Como o tecido natural tem desgaste mais fácil, né, essa fralda, ela tá começando a formar alguns furinhos aqui, fralda que já foi usada por uma criança, né, tá sendo usada agora pela segunda criança. Então, tem esse desgaste dos tecidos naturais. Você coloca o absorvente de sua preferência, aqui eu coloquei um prefold de algodão da Happy Flute, a Linfan, né, do AliExpress, daquele de algodão cru. O pool é um pool muito elástico, né, parece uma lacra de tão suave que ele é, bem gostoso. E o reforço dos botões é feito com essa fita aqui de silicone, não sei exatamente o que é, mas não é o reforço de pool, né, o reforço desse silicone aqui que eu achei bem interessante também. É a marca Lully. Coisa coisa muito legal também que eu esqueci de falar, é que a estampa já vem com o nome da marca, né, é uma estampa exclusiva, personalizada, já tá com a marca Lully aqui, então não veio com etiqueta, né. Eu achei estranho assim, a princípio, cadê a etiqueta? Mas aí depois que eu fui ver que a marca vem estampada aqui nessa estampa linda, né, essa estampa é muito bonita mesmo. E é isso, é uma fralda simples, pequena, compacta, mas que veste super bem e que tem um conforto muito grande. Agora eu vou vestir essa fralda no meu filho, eu tô colocando no penúltimo botão de cada lado, simétrico, né, o mesmo botão da fileira de cima é o da fileira de baixo, no vertical, e aí fica com um ajuste excelente. Coloca os elásticos das pernas bem cavado na virilha, o algodão orgânico interno também tem que lembrar de colocar pra dentro. Os elásticos são bem macios, não ficam marcas no bebê, né, é uma fralda muito confortável, que realmente parece uma fralda de piscina, assim, quando você passa a mão, assim, dá a sensação de que realmente é laicra, é uma fralda muito leve e muito confortável. Por ela ter essa maciez, tanto no pulo quanto nos elásticos, na frente também não marca, né, fica bem confortável. Também ela é um pouco pequena, ela fica baixa, né, na cintura, na frente, no umbigo, mas não deixa de ser confortável e também não tem vazamentos por ter aquele pulo na frente. Ela ficou bem encharcada nesse dia, tava muito molhada mesmo e não vazou. Tem uma deficiência, ela também é muito boa, né, não deixa vazar e a sensação de molhada no bebê pode ajudar também na percepção do xixi e no desfraude, né, caso a criança já esteja desfraudando. Então, era isso que eu tinha pra falar sobre essa fralda da marca Lully. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!